E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Mário Eugênio e sejam todos bem-vindos ao canal ME Macenaria. Galerinha, eu faço um convite a você a fazer parte do grupo ME Macenaria no Facebook, tá certo? E seguir também a gente nas redes sociais, no caso no Instagram, né? Que é o único que eu tenho. Vai estar os dois links aqui na descrição do vídeo, tá certo? Só vocês clicarem e seguir a gente lá no Instagram. Galerinha, eu estou fazendo esse vídeo para vocês para mostrar um fato desagradável, de certa forma, como é que aconteceu comigo, que foi com a minha plana, tá certo? Como vocês podem ver, ela já está toda desmontada, desmontei a bichinha aqui, morri de pena, mas foi o jeito. Eu estava trabalhando com ela, eu estava fazendo um aplanamento de algumas pranchas de madeira, igual essa daqui, tá certo? Eu estava fazendo alguns aplanamentos e o que aconteceu? Do nada, a máquina começou a fazer um barulho estranho, eu achei muito estranho o barulho, que era estranho. Então eu resolvi desmontar a nossa plana para ver o que tinha acontecido. Pela zoada, eu já tinha imaginado o que teria acontecido, mas mesmo assim eu desmontei para a gente poder ver e tentar solucionar o problema. Eu já trabalhei há algum tempo ajeitando esse tipo de equipamento, né? A gente não mexia tanto com plana, a gente mexia mais com furadeira, maquita, serra mármore, essas coisas assim, né? Mas o princípio é basicamente o mesmo, né? A gente tem um pouco de conhecimento, a gente consegue mais ou menos identificar e também solucionar o problema. O problema foi o seguinte, olha. Simplesmente o rolamento estourou, papocou de uma forma que eu fiquei besta, pois não estava trancado, estava funcionando a máquina normalmente, sem nenhum barulho de diferença do normal e do nada, bum! Simplesmente aconteceu esse fato. As esferas ficaram perambulando pela carcaça, pelo induzido, durante algum tempo, né? Porque assim que eu percebi, eu desliguei a máquina, mas ela continuou funcionando durante um tempo. E de certa forma foi um pouco perigoso, pois eu por pouco não perdi o induzido da nossa plana. E o que aconteceu foi isso aqui, ó. O enrolamento trancou, uma parte ficou no induzido e a outra parte ficou tipo colada na carcaça. Eu tive bastante dificuldade de retirar essa parte aqui, que estava na carcaça, mas até que eu consegui retirar de uma forma fácil. Essa parte que ficou trancada no induzido, que no caso ficou trancada aqui, ó. Como eu não tenho nenhum equipamento certo para fazer esse tipo de remoção, eu comecei a procurar possibilidades, né? O Wilton do canal Atelier Maritor me deu a ideia de cortar isso aqui com um disco de corte, né? Na nossa esmerilhadeira, o que aconteceu? Eu tenho uma micro-retífica, né? Que você consegue fazer trabalhos muito mais sensível, mais delicado. Então, eu usei a micro-retífica, fiz esse corte aqui, não sei se vai dar para vocês verem. Um corte, ó. E fiz um corte assim na diagonal, não pegou no eixo, não pegou em nenhum canto. E com a chave de fenda, antes de ter transpassado, né? O cortezinho com a chave de fenda, eu fiz só isso aqui, ó. Quando eu fiz isso aqui, show de bola. Ele já conseguiu sair do eixo perfeitamente, não danificou o eixo, né? De forma alguma, e ficou muito bom, no caso. No movimento do induzido, e as esferas estavam soltas, ele acabou, não amassou o fio, não quebrou nenhum fio, mas acabou retirando o verniz que esses fios têm, né? E essa proteção de resina que eles colocam para o fio não ficar solto aqui. Acabou tirando, então eu aproveitei e coloquei também, tinha uma resina aqui, e coloquei um pouco de resina nessas partes onde o fio não estava protegido, né? Eu acabei colocando uma resina para dar mais proteção e é o certo, né? Então, por pouco, eu não perdi o induzido, porque se eu tivesse continuado a funcionar, provavelmente as esferas com a força, né? Que poderia acertar aí um desses fios, quebraria algum desses fios e eu perderia o meu induzido. Então, graças a Deus não aconteceu. Galerinha, eu realmente não gostei desse enrolamento, eu sou bem sincero com tudo que eu falo aqui com vocês, eu não gostei desse enrolamento, eu achei ele de muita baixa qualidade, posso estar enganado, afinal, não sou um profundo conhecedor de enrolamento, mas assim, pelo jeito, eu achei ele muito de baixa qualidade. Posso estar enganado. Acabei adquirindo outro enrolamento aqui na minha cidade, dessa marca aqui, ó. Essa marca SKF, é uma marca bem conhecida aqui na minha cidade de enrolamento, eu gosto, e só pela forma, eu achei que ele é um enrolamento bem melhor do que aquele outro. É, até o preço, né? Eu fui ver o valor desse daqui pela internet, eu vi que ele é bem baratinho em comparação a esse daqui, né? É bem mais caro, então é óbvio que é de melhor qualidade. É, eu acabei comprando e vamos colocar agora no nosso induzido e vamos ver se realmente foi só esse problema. Galerinha, eu acabei não fazendo vídeo, mostrando como foi que eu desmontei, mas é bem fácil, não tem dificuldade, é, desmontar uma planha, é, tem todos os seus parafusos nos seus devidos lugares, é só você retirar, ter todos os cuidados de retirar todos os parafusos para não forçar, né, o, na hora que for fazer a remoção. É, então eu retirei, já retirei tudo isso aqui, deu uma breve limpeza, tá bem melhor do que tava, realmente tava muito sujo, muito sujo, pode ter sido um dos motivos, né, de ter trancado o enrolamento por esse, por essa sujeira que estava, é, eu nunca tinha desmontado ela, foi a primeira vez, é, então é bom você sempre tentar fazer uma manutenção, se você não sabe, sempre pedir a alguém é que tenha esse conhecimento para fazer essa manutenção, que talvez eu teria evitado esse problema. É, como eu disse, né, por pouco eu não perdi o nosso induzido, até a última vez que eu liguei ele tava funcionando, vamos ver agora, tá certo? É, todas as peças estão aqui, tá certo? Vamos fazer a montagem, então vamos lá começar. É, para início eu irei limpar um pouco o nosso coletor, pois ele está bem sujo e as esferas ainda passou arranhando aqui, então vamos dar uma limpeza. Aqui é uma lixa 320, só para poder tirar mais esse sujo. As escovas ainda dá para usar durante um tempo, tá praticamente meia-vida, né, então ainda dá para usar durante um tempinho. Eu não tenho nenhum equipamento que faz a fixação, né, do nosso enrolamento, então vai ter que ser a base da força mesmo. A gente coloca ele aqui, né? Galerinha, eu peguei aqui um auxílio aqui de um parafuso, né, com a cabecinha bem grande, pois a gente irá colocar aqui, ó, para poder bater, tá certo? E ele só pode bater nessa parte aqui, ó, é de dentro, para não fazer força nas laterais. Então a gente coloca alguma coisa que dê certinho, tá certo? Com esse anelzinho aqui de dentro, por isso que até ele é um anel um pouco mais grossinho, né, mais resistente, que é para poder fazer esse trabalho. A gente coloca aqui, dá uma leve batidinha, não bate com muita força. Ó, como vocês podem ver, ele entrou e está perfeito. Galerinha, aparentemente os outros enrolamentos, né, estão perfeitos, não tem nenhum problema. E está funcionando normalmente, então vamos trocar apenas ele mesmo, esse daqui, né, no caso. Vamos fazer a montagem e depois a gente volta fazendo um teste, funcionando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Galerinha, realmente foi só esse problema, né, como vocês podem ver, ela está funcionando normalmente. Que bom que não deu nenhum problema no induzido, né? Isso mostra o quanto é importante a manutenção de um equipamento. Então, é, volto a dizer que também eu não gostei desse enrolamento, tá certo? É, o que eu coloquei nele, para mim, é bem melhor do que esse daqui. Então, pode ter sido também um dos motivos de enrolamento que não tem uma boa qualidade, né? E pode também ter sido isso. Mas isso mostra que realmente a gente tem que dar uma atenção melhor, uma limpeza, uma manutenção, que realmente as nossas ferramentas precisam disso para poder funcionar de uma forma correta. É, vocês fiquem bem atentos também em questão do som, né? Porque o som de uma ferramenta fala muita coisa. É, se eu não tivesse parado por ter escutado aquele som... Ah, eu estava de fone de ouvido, mas mesmo assim eu conseguia escutar que estava fazendo um som diferente. Se eu não tivesse parado, se eu continuasse a empurrar a máquina e continuar funcionando a máquina, provavelmente teria perdido ou induzido ou a bobina de campo, ou até as duas ao mesmo tempo. Porque imagine se uma dessas esferas trancasse entre a bobina de campo e o induzido, né? Teria comprometido totalmente a nossa planina e teria que comprar outra, no caso. Graças a Deus isso não aconteceu. Assim que deu um barulho diferente, eu prestei atenção, eu desliguei a máquina, tentei resolver o problema, deu certo, era só isso. Então, vocês fiquem bem atentos no som que a máquina faz. Quem está acostumado com a ferramenta, você consegue sim ter uma noção do barulho que está fazendo diferente. Então, você consegue sim perceber que alguma coisa não está normal, tá certo? É uma manutenção bem fácil, a manutenção de limpeza também é uma manutenção bem fácil. Você pode desmontar uma máquina dessa, é muito fácil desmontar. Se acaso acontecer algum problema desses, vocês não conseguirem resolver, e sim vocês podem mandar para uma assistência técnica ou alguém que esteja capacitado, né? Eu não sou nem um trabalho com a questão de assistência técnica com isso, mas trabalhei há muito tempo da minha vida com meu pai, e ele trabalhava resolvendo esse tipo de problemas também, né? Como eu já falei, a gente consertava, enrolava induzidos de liquidificador, de ventiladores, furadeiras, serra-mármore e diversos outros equipamentos. Então, a gente já tem um certo conhecimento. Por isso que eu consigo abrir com toda tranquilidade, sem nenhum problema. Mas, mesmo assim, é uma manutenção preventiva, né? Uma manutenção de limpeza. Não é uma manutenção difícil, você pode fazer aí tranquilamente, tá certo? Galerinha, chegamos ao fim de mais um vídeo, tá certo? Peço novamente que se você for novo no canal, você se inscreva, pois a sua inscrição é muito importante para que o YouTube faça com que o nosso canal tenha mais relevância, tá certo? Então, peço também que você deixe um like, deixe um comentário aí, eu faço o possível para responder todos os nossos amigos, tá certo? Então, com certeza eu irei responder você. Peço novamente que você siga a gente, tá certo? No Instagram e também participe do grupo ME Marcenaria no Facebook, vai estar os dois links aqui também na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um gostei. Compartilhe o vídeo com seus amigos para poder ajudar o crescimento do canal. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E fui! Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.